É um comentário que vai fazer você ficar mais feliz em fazer mais entrevista do século. Olha só que legal. O Joel Souza, ele falou assim, ó. Eita, olha só a importância da live do século. Hoje conheci mais do Paulo em escala. Que legal, que top. Parabéns, Marcelo. Que legal, cara. Valeu, Braneiro. Fico feliz, cara. Porque a ideia é essa mesmo, né? É igual eu falo com os amigos, né? Que vêm aqui, né? Os meninos que tocam. Todos falam, ah, século. Mas eu não sei nem o que eu vou falar. Falei, não, cara. Todo mundo já viu você tocando. O pessoal quer conhecer sua história, né? Eu fiquei sabendo de muita coisa aqui que eu não sabia sobre você, né? A gente já andou tanto junto. E eu fiquei sabendo muitas coisas. E pelo que eu vi, o Joel também, né? Ficou sabendo mais da sua história hoje. Ah, que legal. E aí E aí E aí E aí Tchau.